A TV Latins está recebendo aqui nos estúdios, com muito prazer, seu Alziro. Seu Alziro é um trabalhador rural, um batalhador do campo, do sertão, que nasceu em Morrinhos, aqui em Guanabir, e está completando 90 anos. E é a principal pessoa responsável pela organização dos ternos de reis em Morrinhos. Seu Alziro, fala um pouco aqui, como é que foi essa história sua de participar do reisado, porque você tem hoje um reisado chamado Terno de Reis, do seu Alziro do Morrinhos. Eu me comecei, se entusiasmei, eu tinha 10 anos, por uma folia que chegou na minha casa e bateu. Foi a coisa mais bonita no mundo que eu vi, foi tocar aquelas gaitas muito bem tocadas, de aquele povo cantar. E eu se levantei e já encontrei minha mãe na porta, perguntei a ela, mãe, o que é isso que eu não conheço? Ela dizia, é uma folia de reis. E quem está tocando essa gaita é um tio seu, casado com minha irmã. E seu pai já foi pegar uma galinha para nós fazermos um arroz para desse povo que vem com fome. E aí, logo eles entrou, ele foi lá, porque ele vendia de tudo, né? Pegou um litro de pinga, botou lá para eles, e eles tomaram um gulim, e aí agora se começou a se representar. E eu sentado escutando aquilo, se me entusiasmei. Parece que foi um assunto assim, como o povo tem aqui de dizer, que parece que foi um encosto, que encostou em mim, e que eu tomei providência nesses assuntos. Com 16 anos eu já era folião, e antei hoje nessa idade que eu estou, ainda estou administrando com grande alegria, antei tem quadra que me dá despesa, eu faço do meu bolso, nasci nu, hoje eu estou vestido, e para mim é um grande prazer de fazer aquilo. É isso aí, senhor Alziru. Nós agora tivemos essa semana a participação lá, inclusive na organização, senhor Alfredo, a organização do 28º Festival. Qual a importância desse festival para a gente aqui, não só de Guanambi, porque lá participou Guanambi, participou Caetitep, Indaí, e é reisado de toda a região. Nós já estamos com quase 30 anos de reisado organizado, que vem desde a gestão do doutor Vá Boa Sorte. É, eu digo assim, que aquilo é uma coisa de o povo botar a cabeça no lugar e ter um grande respeito pelo reis, porque aquilo é uma história que foi feita que os três reis magos foi visitar o menino. Então, eu acho isso muito interessante. E o problema de acontecer peça de vale reisado aqui nesse sertão é considerado do começo Luiz Benevito em Caeté e eu, segundo, em Murrim. Aconteceu em Gaporã por diversos anos, acabou. Pindaí, também, diversos anos, acabou. O que é isso? É falta de consideração que é que esse sulião que ainda existe tem boa vontade, mas é que o povo não está dando valor. É isso. A cultura popular é muito importante. O terno de reis hoje, Caetité realiza, não é isso? E Gaporã também continua realizando? Não. Não, né? Gaporã não tem mais. Mas é uma festa muito bonita onde o povo ali é uma forma de expressar alegria, de dedicar realmente a cultura popular. Agora, tem uma coisa que me segura foi uma consulta que eu fiz com o padre, porque eu queria fazer uma ideia e isso eu vou dizer aqui com muita fé e coragem. Corre atrás do Vigaro para nós celebrar uma missa a benefício daquele sulião que eu conheci do tempo de menino que hoje é tudo falecido. E aí houve uma história aí que passou para o padre, que é o que a Diocea dele hoje é quem resolve os problemas de morrer. É um cidadão muito educado, gosta das coisas, né? E ele foi e me fez uma pergunta. Disse, eu quero lhe fazer uma pergunta que o senhor está preocupado com um sistema que o senhor age e resolve manter agora nessa idade que o senhor tem de terminar o reisado de morrer na sua responsabilidade, mas encerrar com uma missa em nome daquele sulião antigo que você conheceu. o senhor pode me dizer qual é a vantagem que prospera isso que você está ensorçando para acontecer. Eu disse, Vigaro, o seguinte é isso, que esse sulião que hoje não existe mais aqui na Terra, que eu conheci com idade de 16 anos, anteco mais tempo fazendo visita às lapinhas e rezando o santo reis e cobrando uma esmolazinha do povo para fazer um texto nas suas casas. Isso, eu assisti tudo e já fiz diversos anos e ainda estou nessa noite de 188. Ele disse, mas eu quero que o senhor me diga isso. Isso que o senhor está entusiasmado de acontecer uma missa em nome desse sulião que o senhor conheceu que já é falecido. O senhor pode me dizer qual é a sua atividade, o que o senhor acha que esse povo merece. Eu disse, Vigaro, esse povo merece uma missa porque nunca vi dizer que lembrar de mandar dizer uma missa para um dono de terno daquilo. Ante hoje eu nunca vi. Agora, eu estou querendo fazer isso que é para o dia que Deus me chamar e o povo se relembrar ainda dizer uma missa e ele ainda riu muito, né? E o senhor lembra o nome desse pessoal, senhor Zelo? Mais ou menos. Posso não ter esquecido mas eu lembro. O senhor pode falar alguns aí? Pode, pode. Vou começar de Massimim de Bertô do município de Catete, lá encostado em Berginho e vou descer o cito novo Raimundo da Atila o pai de Amadeus que esqueci o nome dele que era Rezeiro o Amadeus Rezeiro vou chegar eu então de Candeirão Sebastião de Mateus era Fulião aqui em Guanambi Leca que talvez você conhece Leca na Marujada mas é isso aí eu conhecia e agora vou passar à beira do rio Filismino as capoeiras chover que é ali no asfalto Venanço né? Venanço capoeira chover Vicente no lugar do brabo esse teu uma folia lá que eu não estou me lembrando mais do nome né? mas esse foi o Surião é Bente Vi em Arueira de Caeté eu conhecia cantando um rei em uma em uma lapinha um dia de um terço resolvido teve terminado com o leilão essa folia lá é brincando o rei e eu de lá da cena da mesa escutando né? e aí agora os que eu estou lembrando foram esses aí é isso aí o senhor Alziro com 90 anos está aqui relembrando os antigos que participaram antigamente do reizado aqui não só em Guarambi como na região de uma memória muito importante e eu queria encerrar essa entrevista falando para o povo da importância que é a gente resgatar a cultura popular o senhor Alziro falou muito bem além do terno de reis nós temos a Marujada que o senhor Leca também assumiu a responsabilidade aqui e nós temos o vai de virar que é feito na fazenda que está Boa Grande que o povo sempre fez e nós também fizemos um trabalho de resgate através da fundação Joaquim Dias Guimarães Música 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 Música